Fala Dev, beleza? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é basicamente um chat real-time utilizando o Node E a gente vai fazer uma brincadeira com duas abas de dois navegadores diferentes conversando entre si em real-time, beleza? Então a gente vai começar instalando aqui uma nova estrutura, eu já deixei uma pasta em branco aqui chamada chat Eu vou dar um npm init ifem y aqui só para ele criar o package json E vou começar instalando algumas bibliotecas com o yarn, a gente pode utilizar o npm install aqui caso você não tenha o yarn Eu vou instalar a biblioteca ejs, que é o template engine do Node padrão O express, que vai ser o nosso framework do Node E o socket, que vai ser o meio de comunicação que a gente vai utilizar entre o front-end e o back-end, beleza? Essas três bibliotecas já são suficientes para a gente conseguir começar a configurar o nosso servidor Eu vou deixar instalando aqui por enquanto e eu vou criar um arquivo server.js na raiz do meu projeto O que vai nesse arquivo server? Eu vou começar importando o express, que ele vai fazer só a tratativa da gente mostrar um arquivo estático, beleza? Só para a rota Vou importar o path, que é padrão do Node, não precisa ser uma dependência instalada E aqui eu vou começar criando o nosso app do express E nesse app aqui agora eu preciso conectar, informar para ele que ele vai ter uma porta que vai ser acessada pelo websocket O websocket é um novo protocolo Assim como a gente tem o protocolo HTTP, a gente tem o protocolo WSS, que é para o websocket Para a gente informar esse websocket, a gente precisa definir aqui o require.http Passando o create server com o nosso app do express Isso aqui ele vai definir o protocolo HTTP E agora a gente vai definir o protocolo WSS para o websocket Então eu vou dar um require no socket.io E passando aqui, isso aqui retorna uma função, então eu já vou chamar essa função direta Mandando o nosso server E dessa forma aqui agora a gente já tem os dois protocolos Tanto HTTP e websocket configurados Agora eu vou definir uma pasta para ele definir onde vão ficar os nossos arquivos públicos acessados pela aplicação Então eu vou dar um app.use, express.static, beleza? Vou dar um path.join Então eu quero que a nossa pasta, a partir do nosso diretório atual, e public Ou seja, se eu criar uma pasta pública agora aqui dentro da raiz do projeto Essa pasta aqui é onde vão ficar os nossos arquivos front-end da aplicação, beleza? E agora eu só preciso fazer mais algumas configurações para ele entender que a gente está utilizando as views como HTML Que por padrão no Node ele utiliza o ejs Então eu vou dar aqui um app.set Views E aqui eu preciso definir aonde vão ficar as nossas views Então vão ficar lá dentro do public também Então path.join Deer name Public Mesma coisa que a gente tinha ali em cima E agora a engine, eu vou definir a engine como HTML E daí aqui eu posso dar um require ejs Que é o template engine padrão .render file Isso aqui é bem comum a gente fazer no Node Quando a gente precisa utilizar o HTML E agora eu vou definir view engine HTML E pronto, a gente já pode utilizar HTML para as nossas views aqui do nosso chat Agora eu vou dar um app use barra Que é para quando ele acessar o endereço do servidor padrão A gente vai renderizar a view chamada index.html Que ela não está criada ainda, então eu vou criar aqui dentro index.html, beleza? Agora com isso, eu posso já dar um server.listend3000 Para ele ouvir a porta 3000 A gente não vai fazer nada de websocket por enquanto aqui Agora aqui no meu index.html A gente vai precisar configurar algumas coisinhas aqui Eu vou começar com uma estrutura HTML padrão Eu vou botar aqui chat da Rocketseat E agora eu vou adicionar algumas coisinhas aqui em cima Eu vou primeiro adicionar o jQuery aqui Então eu vou vir aqui no meu navegador Deixa eu colocar aqui cdn jQuery Vamos pegar o cdn do jQuery Que é o script.js Eu não quero baixar ele, então eu vou copiar aqui De uma URL externa mesmo Vou colocar o jQuery E vou procurar também o cdn do socket.io De front-end, beleza? Então eu vou vir aqui e vou pegar aqui o socket.io E vou colocar aqui também a mesma coisa Então script.src Com o socket.io, beleza? E também vou chamar um arquivo de css Que vai ficar aqui dentro da minha pasta Então styles.css Posso criar esse arquivo styles.css E agora o conteúdo desse arquivo styles.css Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo Que contém todo o arquivo Como o intuito não é aprender css Eu vou só jogar aqui um css padrão E você pode copiar desse link que eu deixei na descrição do vídeo Deixa eu reduzir o browser aqui de novo E agora a gente vai colocar aqui algumas coisas No body desse arquivo html Então eu vou começar com o form Com id chat A gente pode tirar a action dele Porque a gente não vai utilizar E aqui dentro eu vou ter um input Type text Com um name Username Que vai ser qual é o nome do autor da mensagem Com o placeholder Digite seu usuário Beleza? Eu vou ter mais um Para ele digitar A mensagem Digite sua mensagem E aqui no meio desses dois aqui Eu vou colocar uma div Que vai conter todas as mensagens Enviadas por todos os usuários E deixa eu colocar também aqui embaixo Do botão da mensagem Um botão De submit Escrito enviar Beleza? Podemos salvar agora Testar como é que isso aqui está ficando Eu vou salvar E aqui no meu terminal Eu vou dar um Node Server.js Beleza? Ele já está rodando o servidor Node Aqui E agora aqui no meu No meu navegador Eu vou acessar o localhost 3000 Beleza? Ele ficou um pouco grande aqui Por causa do CSS Mas a gente já tem uma estruturinha de chat Então aqui o usuário Vai digitar por exemplo Qual que é o nome dele Vai falar qual que é a mensagem Que ele quer enviar E vai clicar no botão enviar Isso aqui vai aparecer Para todo mundo Em real time Beleza? Então como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai começar A configurar isso aqui Lá no meu server.js Eu preciso começar A definir qual Qual que vai ser A forma de conexão Do usuário Com esse nosso servidor De socket Com esse nosso web socket Então aqui embaixo Do app.use Eu vou fazer o seguinte I.O Que é o nosso web socket Aqui do socket.io .onconnection Isso aqui quer dizer o que? Toda vez que um novo cliente Se conectar Ao nosso socket O que a gente vai fazer? Então eu vou receber Esse socket que acabou de conectar Beleza? E aqui Eu posso dar um por exemplo Console.log Socket conectado E posso botar aqui por exemplo O id de quem conectou Então vou botar aqui Socket conectado Passando o socket.id Vou salvar aqui agora E lá no meu front-end Agora vai ser um pouquinho diferente Aqui antes de fechar o body Eu vou chamar um script Type text Barra javascript Show de bola E aqui eu vou precisar Primeiramente Conectar com esse nosso socket Do back-end Como o socket está no mesmo endereço Eu posso utilizar A mesma URL Então var Socket Eu preciso definir uma variável Igual a I.O Esse I.O aqui Ele está sendo definido Por esse script Que a gente chamou aqui Do socket I.O Beleza? E aqui eu preciso passar o R.L Que é o localhost 3000 Com HTTP claro Localhost 3000 Ele já vai estar ouvindo Essa conexão Via socket Tranquilo? Então vou salvar E agora a gente vai testar Se ele está conectando No socket aqui Quando eu renderizo a página Então Node.Server.js Agora eu vou atualizar a página Ele já deu aqui Socket conectado E o nome E o ID do socket Cada vez que eu atualizo Ele me dá Um novo ID De socket conectado Tranquilo? Então a gente já tem Essa estrutura pronta O que a gente precisa fazer agora É a parte de enviar mensagem Então o que a gente vai fazer? Aqui no meu index.html Primeiramente Eu vou verificar Quando esse chat Ele é submitado Então eu vou dar Um chat.submit Que é o nosso form Vou receber uma function Que recebe um event E a gente vai dar Primeiramente Um event.prevent.default Para ele não enviar Esse formulário Isso é JavaScript padrão Agora eu vou pegar O nome do username Vou colocar numa variável Chamada author Que está no input Name igual a username.val Beleza? E a gente vai ter também aqui O message Que vai ser a mensagem Que ele digitou Agora eu vou fazer Uma verificação simples Se tem algum Username digitado E uma message também digitada Se eles tem um ponto Language maior que zero E a gente vai começar Criando um message object Porque a gente vai enviar Um objeto Por WebSocket A gente não fica Limitado Restrito a enviar Por exemplo Só strings ou inteiros A gente pode enviar Arrays inteiros A gente pode enviar Objetos Entre servidor e front-end Via WebSocket Tranquilo? Aqui eu vou enviar Então um objeto Que contém tanto o autor Quanto a nossa mensagem Beleza? E agora eu vou dar Aqui um socket.emig Aqui eu posso dar Um nome para esse evento Então send message Pode ser Enviando o nosso Message object E agora lá no meu servidor O que eu vou fazer? Aqui dentro do EO.on Beleza? Eu não vou fazer Fora disso aqui Eu vou fazer o seguinte Socket.on Send message O mesmo nome do evento Que a gente está enviando Lá no front-end Eu recebo aqui no back-end E aqui eu vou receber Os dados dessa mensagem E aqui eu posso fazer A tratativa que eu quiser Então vamos por enquanto Só dar um console.log Vou rodar o server Do Node aqui de novo Ele já deu O socket conectado Porque esse socket aqui Ele vai ficar tentando Reconectar no servidor Sempre que o servidor Cair ou voltar Ele vai ficar tentando Vou atualizar aqui Vou atualizar aqui a página E vou enviar aqui Diego querendo enviar Um olá mundo Vou enviar aqui agora Ele já deu O console.log Lá no nosso servidor Automaticamente Então veja que ele Não atualizou a página Nada Não deu nenhuma alteração Na página Porém o nosso back-end Conseguiu receber Essa informação Em tempo real Isso é muito legal Beleza? E agora o que a gente vai fazer? Eu vou começar Criando um array Aqui em cima De mensagens Que vai armazenar Todas as mensagens Como eu não tenho Banco de dados Em Mongo Eu não tenho Redes Eu não tenho Nenhuma estrutura De armazenamento Eu vou utilizar Um array mesmo Agora aqui dentro Quando a gente recebe Uma mensagem Eu vou fazer o seguinte Messages.push E vou adicionar Um data Aqui dentro Então esse array De mensagens Aqui vai guardar Todas as mensagens A primeira coisa Que não está acontecendo É que quando eu estou Enviando uma mensagem Ele não está renderizando Aqui em tela Essa mensagem Para o usuário Que enviou Beleza? A gente vai fazer Isso agora Eu vou criar Uma função Aqui em cima Chamada RenderMessage Que vai receber Uma mensagem E vai renderizar Ela em tela Como que vai renderizar Ela em tela? Utilizando o jQuery Mesmo A gente vai pegar Essa nossa div De messages Ponto Append E aqui a gente vai Colocar uma div Class Message Dentro dela A gente vai ter Um strong Para falar Para falar Quem que é O author Então Aqui dentro Depois vai ter O autor Dois pontos A mensagem Então como é Que a gente faz Isso? Aqui a gente pode Colocar Uma concatenação Message.author E aqui outra concatenação Message.message Vamos testar isso Vamos chamar Esse RenderMessage Assim que a gente faz Esse envio Então RenderMessage Passando o nosso Message Object Vamos salvar Aqui Agora eu vou Reiniciar Aqui Diego Olá Mundo Se eu enviar Aqui agora Beleza Ele já retornou Aqui Porém Se eu abrir Aqui outra Aba do Chrome Vou abrir Aqui no Incognito E enviar Essa mensagem Essa nova Aba do Chrome Aqui ela não Está recebendo Os dados Dessa mensagem Que foi enviada E também Se eu atualizar A página Ele perde Todas as mensagens Vamos resolver Isso aí Primeira coisa Que eu vou fazer É aparecer As duas Mensagens Nas telas Conforme elas São digitadas Então Aqui no nosso Server Quando a gente Faz esse Message.push Com a nova Mensagem Em nenhum Momento A gente Está retornando Alguma coisa Para o front-end Uma informação Para o front-end Que essa mensagem Foi recebida No servidor E tem uma nova Mensagem Para o front-end Mostrar em tela O que a gente Pode fazer Aqui é o seguinte O socket Ele tem dois Eventos Eles tem três Eventos Basicamente Que são os principais Que é o socket.emit Que é para eu enviar Uma mensagem Para esse socket Aqui Unicamente Para esse socket Tem o socket.on Que eu utilizei Aqui para ouvir Uma mensagem E tem o socket.broadcast.emit Ou seja O broadcast Ele vai enviar Para todos os Sockets conectados Na aplicação Então Eu vou enviar Uma mensagem Para todo mundo Que está conectado Na aplicação Com um nome Chamado Received message Passando Esse nosso data Que contém O autor E o texto Da mensagem Agora Lá no nosso Front-end A gente precisa Ouvir Esse Received message Então eu vou dar Aqui um socket.on Received message Veja que a estrutura Que eu estou utilizando Tanto essa parte De emit E de on Ela é igual Entre o front E o back Por isso que é tão legal Trabalhar com o javascript Nos dois lados Tanto o servidor Quanto o front-end E aqui eu vou receber Daí aquele nosso Objeto Com o autor E a nossa Mensagem Daí eu posso Chamar só O nosso Render message Passando Essa nossa Mensagem Vamos testar isso Eu vou reiniciar O server do node Vou abrir Aqui os dois Front-end Agora eu vou botar Aqui Diego Olá Mundo Quando eu enviar Ele apareceu Nos dois Isso aqui eu tiver Outro nome E botar Fala Galera Ele também Renderizou nos dois Em tempo real Então veja que a gente Já tem Essa parte de socket Bem estruturada A única coisa Que está acontecendo Hoje é que se a gente Reiniciar a tela Aqui Ele perde todas as Mensagens Como é que a gente Pode fazer isso Como a gente tem Esse array Que está armazenando Todas as mensagens Assim que um socket For conectado Na nossa aplicação A gente pode enviar Uma mensagem Só para ele Daí eu não vou Utilizar o broadcast Ponto Emit Previous Messages Então eu vou enviar Todas as mensagens Anteriores Assim que ele conectar Na aplicação E agora eu preciso Ouvir esse evento Lá no nosso No nosso front-end Então Socket.on Previous messages Vou receber aqui Um array de mensagens Eu posso percorrer Esse array Utilizando por exemplo Um for Opa aqui é um array Messages For message Of messages Ou seja Ele vai percorrer Cada uma dessas Mensagens aqui Eu vou chamar Um render message Com essa mensagem Aqui Cada uma das mensagens Posso salvar Agora eu vou atualizar A tela aqui Deixa eu só reiniciar O node Vou atualizar a tela aqui Não vai vir nada Beleza Agora se eu botar Diego Olá mundo E enviar E agora atualizar a página Ele vai vir sempre já Com a informação Diego Olá mundo Preenchida Só vai ser perdida Assim que eu reiniciar o node Porque eu não tenho uma estrutura Como o MongoDB Ou o MySQL Por trás Salvando essas mensagens Mas se você quiser continuar E criar essa estrutura De armazenamento Para o chat Ficar ainda mais legal Talvez mostrar As pessoas que estão online Também Vai ficar muito legal No seu projeto Pode me enviá-la Pela comunidade Da Rocket City Que eu dou uma olhada No seu projeto E a gente testa junto Beleza? Não esquece Se você gostou desse vídeo Deixa um like aí Deixa um comentário Aí embaixo Com outras experiências Que a gente poderia fazer Com WebSocket Com Node Com essa parte de real time Talvez fazer um jogo Alguma coisa assim Deixa aí embaixo Nos comentários Compartilhe o vídeo Com aquele seu amigo Que quer também aprender A fazer WebSocket Com Node.js E a gente conversa lá Mais pela comunidade Valeu!